E como evitar as marquinhas marrons nos locais de aplicação? Fabi, marquinha marrom é hiperpigmentação. E como eu falei no início da live, a hiperpigmentação pode ser de duas origens. Ou ela pode ser por conta de uma hiperpigmentação pós-inflamação, processo inflamatório, resíduo necrótico do vaso tratado, vai estimular o melanócio a produzir pigmento, ou então excesso de líquido no local, você injetou muito líquido, e quer queira ou quer não, estimulou o melanócio a produzir o pigmento, lembrando que o melanócio é a célula de defesa, e ela se defende produzindo pigmento, produzindo melanina. Então tem que tomar cuidado com essas duas condições, trabalhar sempre telangiectasiva e reticular, vasos de calibres maiores evitar, e cuidado com o excesso de líquido. Então essa é uma das formas de você prevenir. E tem a questão também da deposição da hemociderina. A gente sabe que é um processo inflamatório, que quer queira ou quer não, a gente está trabalhando com sangue no local. Um vasinho ou outro, ele pode ficar contraído, com um pequeno coágulo no local. E à medida que a gente vai aplicando o líquido, no decorrer das sessões, esse coágulo vai sendo liberado, ele vai ser liberado para o tecido. Só que a gente sabe que coágulo tem o quê? Hemoglobina. Hemoglobina, em contato com o meio, pode liberar a hemociderina. A hemociderina libera o ferroxidado, e aí mancha a região que está sendo tratada. Então o que é que você tem que fazer? No seu cosmético, na sua formulação, você vai ter que entrar com os ativos que atuem no processo de cascata melanogênica, e também com os ativos que atuem na questão da deposição da hemociderina e da oxidação do ferro. Assim você consegue ter um resultado mais efetivo. Então o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer?